É uma operação aí, pronto, ele sobra duas, assim, não? Só pra duas, assim, não é? Seria até mais interessante se você pegasse esse aqui, que é o atualizado. Eu peguei esse aí, também. Eu pensei que esse aqui é o mais novo. Pronto. Esse aqui que é o atualizado, não. Esse aqui é o mais novo. Esse aqui é o mais novo.